Avisão rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano Já deixa o like aí naqueles piques, tá ligado? Comenta muito aí embaixo o que vocês acharam do vídeo E não esquece de ativar o sininho E digo mais, pega esse vídeo aqui, mano Manda lá no grupo da família, no grupo do colégio Manda em tudo quanto é lugar, tá ligado? Chega lá no periquito papagaio Fala pra geral se inscrever e tudo mais Pra gente pegar 80 mil, 90 mil, 100 mil E é algo muito importante pra mim, tá ligado? Que logo menos aí eu vou botar uma plaquinha aqui assim, ó Mais ou menos E vai ficar maneiro Então tamo junto Agora vocês é amanhã novamente E é nóis, valeu 120 aí 120 tropa DT1 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 DT2 DT2 DT1 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 Não é isso? O meu é esses aí. Dório, cai em casa branca, já sabe, né? Ai, Tx, tô... Meu Deus do céu. Eu tô caindo como se eu fosse pra... pra torre, cara. Vou pra esquerda, vou pra esquerda. Não tem arma, não. Detemos, detemos, velho. Tem uma cabeça. Inibigo à vista. 170 comigo, vou puxar, velho. Só mais tu, Tx. Boa, boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Valeu, meu. Valeu. Agora vai dar direito aí. Tem um embaixo, casa verde. Casa verde. Beleza. Casa verde. Casa verde. Você ama de hoje, hein? Você ama de hoje. Eu tenho informação no outro. Casa verde deve ser ralado. Deve ter corrido o outro. Não acho que deve ser ralado, não. Puxei direito, puxei direito. Eu não vou pegar ele. Tô só, Luiz. Preve-se isso. Tô do tiro. Tô bem. Queria só uma arma de negócio feita. Ah, eu tinha uma arma de hoje feita. Pegar. Você vira a cada um que vem. Ele vai represa, pô. Não vai com a represa. Vem reto, vem reto. Ele ralou aqui eu acho. Falca eu tenho nenhum. Mano, achar chip eu aviso aí mano. É. Ah, tá descendo por 60, 60 150, 150 na árvore Tá preso ele? Era outro cara por isso aí Não era da troca não Achar chip e avisa Achar chip e avisa Fica impressionante Como eu sempre deito um né bicho Fica muito maneirinho Fica aí coloque Fica diversa S1 Fica aqui em H Fica aqui em H Pega essa carreira Fica aqui Fica ali Fica ali Ninguém Toma aqui eu testei então Deu pié ali ver se... ver se eu não aceito Vou pegar a ratinha aqui dentro Sem morda se abrindo Vamo limpar logo o mapa ainda Eu acho que a gente vai chegar e... Nós já tem garantido a conseguir... Cinco gelo mano, cinco gelo Vou esperar que vocês vão uns peitinho aqui, ó E morreu o cara aqui em H também Tô com seis gelos Ação Vale parte aqui criou nada Já então Peguei parte aqui Bora, 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 bora Bora, 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 bora Moleque porque que minha chupetinha foi passiva Ninguém caiu aqui, eu acho Parece né, não sei Tem cara vindo na negativa do 15 Negativa do 15 Nossa reta aqui Vem, vem, vem Voando pra cima do... Do branco, do branco eu acho O branco 122, 122 Ele caiu de queda, ele caiu de queda, ele caiu de queda Ele caiu de queda Cadei sempre um pouco nele Mas bati ele Acho que sim Aí em cima do branco passou de novo No mesmo branco, no mesmo branco Mas passou direto eu acho Ele passou negativo, mais ou menos Nessa direção aqui, troca Vamos jogar nele Rage aí DT, DT, DT Bravo, 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 bravo Inimigo à vista Vai ser finalizado agora Ai tem cara na esquerda ainda velho Tem cara o best ainda, tem cara o best Bloquei o bravo Só tem um dele dentro Tem uma esquerda, uma esquerda Deve tentar mais provavelmente Tem um na direita, ah Não sabe Tá aqui na frente Tá aqui na direita Começa mano Fulei 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 Já salvou aquele outro lá mano Que voou errado Salvou ele mesmo Fulei 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 Quando eu tava voando, tô com 14 de gelo, mano, 14 de gelo, 14 de gelo Dropei 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 7 aí, vocês acham quantos? Tu tá com quantos? Dropei 1 patutas Dropei 1 patutas Atrás, tá atrás Tem 2 aí não, velho, pode dropar? 12? Não Não, pode ficar fora É, vamos descer bima aqui então Descer bima, puxar a antena do barco Gata, não sei Espera aqui É mesmo, vai, deixa eu ver isso já Bora Como é que acha que essa combinação aqui É uma das mais roubadas Pra porra E ver SS2 Se fosse 3, tipo É o cara atrás do gelo, dou tiro nele Não, pra ver qual a combinação ele tá usando O SS morrendo hein, que parece que nós dois implores Cara, eu acho empre... É, gelo na esquerda, tá Gelo na esquerda, casaleta Tem inimigo à vista Tem um correndo pra negativa da esquerda aqui, mano Um, dois Ata, de cima Oitenta e nove dele, velho Tá de up Não, não Tá de up não, tô meio cá Vai, vai em cima da casa ele Faz a limita, faz a limita Só leve ele aí, vamos... 90 é marcada Vamos lá, vamos lá Não deu pistola Vai lá Ele aí Vai, vem comigo Vai Vai Vem comigo Vou jogar essa esquerda aqui, velho Pode vir outro time, pode ter uma costa Então vamos olhar logo essa trocação, vai com ele Vou ter Só bem, só bem Ele tá no gelando eu acho Não, ele tá correndo pra trás Direção, um reprisa mais ou menos Nossa, ele lá então Poxa, tem um cara menos costa aqui na pedra Na pedra, na pedra Na pedra nem comigo Inimigo à vista Não sei velho, sei que tem cara aqui Que que tem, velho? Pariu Vai pegar esse cara da caseira velho 7 genéio Acho que tem 6 Tá salvando, tá salvando no 7-5 É ele mesmo, mano, chega lá rapidinho Vai, vamos lá Se tivesse um carrinho Eu nem preciso você sair da 6, velho Acho que o paraquedas vai vir tudo pra você Só subir aqui, então Só subir aqui mesmo É, mas acho que dá tempo de evitar ele salvar, velho Dá nada Chegou lá já Dá 5 Se tiver gelo, não dá não Prepara pra combatear, vem Ah, tem um cara aqui embaixo aqui, não sei se... Indo para ele É muito time, muito time, muito time aqui 7-1, 7-1 Um tiro cair, viu? Tem muito time aqui, velho Tem uma mira Valeu Tem um engano Não em cima Tá avançando não, né? Tem uma mira Tem uma mira Tem uma mira Tem uma mira Tirei em 50 armazes cada Daí, velho Sai pra sala Sego Ó o cara cai no 300, velho Cai na caseira, caseira Caseira, velho Cadeira, 30 150 nele Ele vai dormir mais, velho Ali, ó Ali Vamos jogar por cima Vem, vem, vem Vem, vem Olha esse cara aqui Tão jogando central Tão jogando central mesmo Passando, passando Um, passando dois 121 E aí? E aí? E aí? Baixa, baixa Bomba Olha Deixa eles pular na tua mira Ele vai sentar bomba Tem esquerda? Tô tentando marcar, tem esquerda Valeu É isso aí, é isso aí Outro time aqui, não é negativo Valeu DT marcado Vou deitar outro, acho DT outro, DT outro, DT outro DT marcado Vai tentando ver aí, vai tentando ver aí Que eu tô tentando de acordo Valeu Vou deitar outro Cai, 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 cai Ok Tem mais cara daí, troca Meu Deus, como é que eu vou deitar isso? Vai ter uma foto Vai ter uma foto Vai ter uma foto Vai ter uma foto Caralho, tá vindo de minha vida O cara rajando em gelo, doitou aí o dolo Tá vindo com a minha vida Vem uma granada Vai ter uma foto Ele vai pegar só Ai meu caralho, tá levando Faz Gui, não é louco Vou deitar na Hockeball Esse Gui é do time do CÉ... 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 3A Já tá dando até 3 pra ele Tô ligado que eu não Tô vendo o vídeo dele ontem da mulher e da bromo cheiro que tá luteando o nome da cara Já é irmão, tô jogando aqui com todos os pés Meu beijo, ai que beijo Bora, vai ter um carinha aqui saindo agora do gás né, qual foi? Não era pra ele tá saindo aqui, cara Ou será se ele foi salvo? Veja ai Carnavia 83, amigo, filho Como é que vem? Forte Nossa, se essa vez, se esse tivesse fuu viu Precisa dar uma travada antes Caralho Caralho, filho Tô fechando Caralho Caralho O aparelho me dá tira ai, diabo Cadê ele? Ai Acho que deu post, eu acho Subiu de escola Ali na pedra Nossa, ele tá fudido, senão tu vai levar lá pra cima De novo, mano Poxa Ah, mas eu acho que... Só pra vocês deixarem o like ai de verdade, mano Pra me motivar, tá ligado? Que eu posto o vídeo aqui todos os dias, de domingo a domingo, sem férias, sem nada, tá ligado? Vocês tá ligado? Que é de domingo a domingo eu posto o vídeo todos os dias Então deixa o like ai, mano, rapidinho Já deixou? É nóis Então tamo junto, terminando de ver o vídeo ai que tá bravo E agora vocês amanhã, valeu É nóis Tá doze Tô no sério É porque as... As coisas aqui não tão mais melhores Tira essa bomba dessa música aqui também Vá pra casa do... É, pesando aquilo aqui sem tiro É isso Tô sentindo a sensação de leve aqui Prometo, velho Vou bugar praqueles, fé Vou cair de peso Vou treinar, vou treinar É, o antariz Pulei Será que caiu o cara pra esquerda? Contigo ele veio Pô mano, porque que esses caras... Meu Deus Eu fico puto com essas coisas Nunca tem uma quebra Matava Já tô com arma hoje Parabéns, joga muito, Cris Ah, mas aí tu esqueceu que tu ia ver minha roupa até tremer né, Cris Ah, tem essa, né Aí, olha pra esquerda ai, não duvido nada que os... Os exóticos vai vindo tirolesa ai, ó Os amigos do TX vindo tirolesa ai Meus amigos Ei, tá ligado, me chama de exótico Hum Carreta, gente Pare com essas coisas ai Às vezes dá vergonha, Cris Papo É, eu que tô falando Eu tô com vergonha por você, irmão Cara, todo... Ah Caralho, 300 moedas Parabéns, joga muito, Cris Parabéns Dropa ai Primeira vez de lançar o TX Tô com 900 Tô de aço oitenta e barrete Dura? É Tô aço oitenta, não? É, velho Ih, tô de doba baixa Soltei aço oitenta aqui Quer que eu não é três, Luc? Feliz Como é? Ah, tô de Camille, cara Ah, tá, pache Não dá nada mesmo Vai chamar de ópera, avisa ai Doze e nove aqui Ah, tá, tá Ah, vou jogar logo a avião aqui Vou jogar logo a avião aqui Vou jogar logo a avião Tô sem colite, né Eu chego Tá achando que é assim? Eu já tenho medo Tá achando que é assim? Ah, só vou falar uma vez, hein, mano Quad X, Coné 3 e cartucho 3 Eu vou dropar, se ninguém quiser Drop aí Vou pegar aqui de volta Ah, esse cara não lutearam o Pedrão, velho Tem certeza que é o cara ai? Aham, eu tinha visto Ah, e tem um aqui embaixo no esse, ó Vou jogar com ti, velho Você tá não pinando ele, Luc? Vou dar tiro nele Fluke, pinando em quem? Pinando, ó Um picorão é três aqui Dois aqui, viu? Inimigo à vista Tá merro Vou jogar aqui, velho A esquerda Vou jogar aqui, velho A esquerda Vou jogar aqui, velho Vou jogar aqui, velho Vou jogar aqui, velho Dois no galpão Mano, cura Melhor eu ter pegado da M60 Se você... Vou ficar daqui, velho Inimigo à vista Dá pra vocês rodar à esquerda Dá pra você jogar à esquerda Estão tudo pra direita Já deve estar rotacionando, velho Tá no galpão ou na direita Tá ligado? Perto da garagem Tá longeão Ai, vamos descer aqui Perto da garagem aqui da direita Tem dois Não tem informação nesse Ah, eu tô com seis gelo Seis gelo Seis gelo É isso Vou dropar, dropar dois equipar aqui Vou subir aqui Pode jogar com vocês aí Tá com a garanha aí Tomei errado Vou dropar Dropa aí Tem ninguém ainda Tava no galpão aí Pode ser negativo aí Até agora não tem ninguém pra cá 1.600 moedas Vou comprar Os caras já devem ter rodado Comprar a minha 70 e... É, ele tem rodado a minha Vou colocar o de mags só É o Antares Mas era pra droga Falando em que é? Era dois só Eu quero colete Deixe 300 aqui Colete do... Ah, eu te dou a colete Pega o colete... Aqui, pega o meu colete ali Não, eu tenho colete dois Ok Ai, deixei colete Vamos perder pra quem? Bora, bora, bora Puxei, puxei 800 moedas Tô com 7 gelo 5 3 4 Vou dropar dois aqui pra tudo Bora jogar pelo... Pelo caminhão 50 SMG só, meu A gente tiver Ah, vou pegar Ah, vou pegar Ah, boa Tô bem azão de loot, meu Tô precisando de base de 12 Tem só 14 Só pra trocar Tem só 14 Também Mandando na ferra os caras Tem, né Se quiser... Tem uma bomba aí Tô esquecendo que eu soube Tem não Uma bomba aí Agora pra onde? Tenta ver Olha a caixa aí Nem perde chamo nessa caixa não Ela pra pôr Tô com 800 moedas Vou nem roletar Já assistam o Cup 7 ainda? Acho que não, né? Acho que não Acho que não Vem, vem puxando algum barraco Acho que não Acho que eu vi trocação no Cup 7, velho Já tô olhando pra lá Até agora eu não vi não Era um trailer branco Achei que era gelo Ai, cara aí embaixo 210 Inimigo à vista Ele tava pulando Ele tava pulando Só Ai, já viu Já viu nós Viu a gente? Tem 20 Tem 20 dele, velho Amelador Ah, já, já Tá comi Tá comi Eita Três pistolas Três pistolas Vai jogar em cima Vai jogar em cima Vai jogar pra baixo Joguei 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 pra baixo aqui, velho Vai jogar Vai jogar Vai jogar pra baixo Tem cara de baixo Tem cara de baixo Tem cara de baixo 123 no marcado 123 no marcado 123 só Joguei pra cima Joguei pra cima Tem que sair desse lado Joga pra direto em cima Joga pra direto em cima Joga pra direto em cima DT1 DT1, DT1, DT1 Mais em cima, mais em cima Mais do gelo 120, 122 velho Salve, salve, salve Eu sou o melhor Até morto eu ajudo, cara, na mina terrestre Valeu, valeu Eu vou fazer a granada aí de ficar parada já do gelo, velho Eu logo meti o pé, velho Bredão que eu fico Eu tento me movimentar, mas eu vou tentar trancar Vai, velho Eu quebrei o Alpe 2, filha, agora Espera aí Tem um recorte Não há uma vez 28 V, velho Tô com um gelo só Tô com 2 7 Ah, check, já veio Tô com o Lobobart já 150 bala, filha Já vem, já vem, já vem, já vem Tô com 7 gelo, mano Tô com 2 Eu vou dropar aqui Eu vou dropar aqui ó Eu vou dropar 2 pra tudo Eu vou dropar 2 pro outro Fica quantia do TX? Tem bomba? Não tem essa Tem bomba não, cara Quero bomba Quero bomba Se morrer aqui é da hora, mas... Passava ali mesmo? É ali mesmo Vai vir o cara da ponte, eu acho Vai vir o cara da ponte, eu acho Tem que ganhar a finança, mano Vamos jogar... Fazer o pescador aqui Vai ficar em cima... Ah Pega na cadeira, pescador Fica na... Não medeci, Franco Não... Ah, tá vindo aqui no pescador Traz em, traz em, esquerda Negativo Vi o cara pulando, vi o cara pulando aqui Ah, marcou... Já vi, tá no pescador Chegou agora Chegou, chegou agora, pescador Ah, marcou a primeira, marcou a primeira Eu ia comigo Fazer a mão, vai ser Não viu, não viu, não viu, não viu Joguei a direita Descer Mantém a direita Mantém a direita aqui, vem vem Joguei, joguei, joguei Joguei direito Joguei direito, vem comigo Abriu aqui na direita Tem um negativo aqui comigo, trofa Comigo, comigo, vai jogar em mim aqui Deita um, deita um comigo, deita um comigo Tem mais, tem mais comigo, trofa Tem mais um look, eu acho Vem, joga aqui Não, tá pra esquerda, tá pra esquerda Vamos jogar nele, que aí tu? Bora, bora, tô contigo Tô sem gelo, não cai Vou quebrar Joguei, joguei, vem Bora, bora, bora Vai, bora, bora Sabe ele aí Tô zero gelo Marcou na eblin Marcou na eblin Marcou na eblin? Acho que era o eblin Era o escopo, pô Olha o escopo Aí já tava muito Olha o do outro Pode ter abrigado, será? Ah, tem... tem quatro Para em cima, né? Para em cima, né? Para em cima, né? 150, velho Betei um quadra Betei dois quadras 150 do outro 150 do outro Um tiro, um tiro, um tiro Tô meio das quadras, da onde a gente veio? Da onde a gente veio? Casa verde Mantendo aqui, rapazera Mantendo aqui, vamos manter Mantendo, mantendo Mantendo, mantendo Oh, pega a visão Vamos jogar pros caras que tá aí embaixo O cara da direita 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 Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Já tô em choque Tá mesmo? Marcetei os caras Não sei, eu tomei tiro só deles Acho que era cada vez Acho que era cada vez Inimigo à vista Atraga a pedra Um, dois Batei, batei Batei, batei Tá avançado Bora pegar o cima agora Vem cá Vai ter caralho Não mordar direito A gente não estava No 7-5, não é Só vem, só vem Gruda o boneco em geral Tô com 5 gelo Tô com 3 Vou fazer o primeiro aqui Vou avançar 2 gelo aqui E vocês avançam o resto A boa era vocês avançar o gelo E ficar parado, mano Ah, mas o problema é que tem escalha Queria deitar os escalha que abrir Tô já Tem boba também Sim, mas tem escalha Não vale nem pena Do 100 EV Pode ter casa rara O 7-5 vai voltar Ataca no grupo Vem, vem, vem Vem, vem, vem É lança, lança Cuidado 120 noco marcado Um tiro marcado Um tiro marcado Um tiro marcado aqui Troca Ai, tomei dele, tomei dele Foge de ele aqui, Uda Se der Mas já foi, já foi Ruxou aí, rushou aí, Uda Lança, viado Fechou nas costas, Tx Nossa, ganhou o jogo, velho Bora Vamos Embora Pô Tchau 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 Tchau